Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Hoje nós vamos engrossar nossa pasta, são mais 10 músicas com a mesma batida Sertaneja, Popular, Gospel, Roberto Carlos e Amado Batista E eu ainda vou dar de presente pra você as 10 músicas cifradas Fala meus amigos violonistas, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui Sidmar Antunes pra mais uma super aula de violão Nesse canal que é feito pra você que quer aprender a tocar violão Tá ok? Se você não é inscrito já aproveita e se inscreva, já curte o vídeo de hoje Porque hoje nós vamos aprender 10 músicas de vários estilos brasileiros Numa só batida A batida de hoje vai ser muito importante Porque é a batida mais usada de modo geral pra maioria das músicas que tem no Brasil E no mundo inteiro Porque a música tem uma linguagem simples Então basicamente ela segue dois ou três padrões Então você aprendendo esses padrões rítmicos Você já mata a charada e já vai tocar com facilidade Especialmente a parte da mão direita Hoje a aula é mais direcionada pra mão direita O ritmo é o pop, tá bom? Eu vou te passar já direto pra nós não perdermos tempo Tem bastante música pra gente passar E eu quero passar pra você esse ritmo Só não esquece, se inscreve no canal, comenta e compartilha, tá bom? Também já quero agradecer tantos amigos, tantos contatos, tantos comentários no nosso canal De pessoas elogiando e agradecendo as nossas aulas Que é dada com bastante transparência Com uma dinâmica bastante fácil de entender Eu procuro sempre facilitar Porque você que tá aí do outro lado Você precisa entender o que eu tô passando pra você Então muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pelo incentivo E continue nos apoiando, tá bom? Juntos nós vamos chegar lá Vou convidar você também pra me seguir no Instagram e no Facebook Tá bom? Vou deixar o link na descrição E espero você por lá também Então vamos pra batida A batida é bastante simples Você vai tocar Ela tem duas maneiras de tocar pra ficar bacana Tem a primeira um pouco mais simplificada E a segunda com um pouco de articulação na mão aqui Que você já vai pegar também fácil demais Eu vou te passar as duas Primeiro só pra baixo São cinco batidas pra baixo Uma, sozinha Duas, junto Então fica assim, ó Não tem de mais fácil, né? Ó Um, um, dois Um, um, dois Um, um, dois Pegou? Um, um, dois Tudo pra baixo Um, um, dois Agora mais uma vez Um grupinho de duas Um, dois Então são cinco batidas Um, um, dois Um, dois Um, um, dois Um, dois Um, um, dois Um, dois Pão bem bom com mel Pão bem bom com mel Fácil, né? Fácil, né? Olha aí, ó Simples, né? Pão bem bom com mel 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 Ok? Outro modelo pra você tocar Você vai alternar Você vai alternar pra baixo e pra cima Então você vai tocar as mesmas batidas Só que você vai fazer assim, ó A primeira pra baixo A segunda também E já em seguida pra cima Então vai fazer assim, ó Um, dois E Um, dois E Um, dois E Então é Um, dois Pra baixo E pra cima Um, dois E Um, dois E Um, dois E Pegou até aqui? Um, dois E Pegou, ó Um, dois E Agora A outra A segunda A última parte É de novo pra cima De novo pra cima E pra baixo Então seria assim, ó Um, dois E Agora pra cima E pra baixo Um, dois E Um, dois E E E Três Um, dois E E Três Vamos colocar assim, ó Pão Bem bom Com mel 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 Pão Pegou, né? Tchu 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 Pra baixo, pra baixo, pra cima Tchu, tchu, tchu Viu? Pão, bem bom, com mel E a primeira música Era um garoto Que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo Sempre a cantar As coisas lindas da América Não era bem, mas mesmo assim Havia mil garotas afim Cantava Help and Ticket to Ride Oh Lady Jane, yesterday A próxima música Do Nani Azevedo Pão, bem bom, com mel Pão, bem bom Foco na mão direita Eu não morrerei Enquanto o Senhor Não cumprir em mim Todos os sonhos Que Ele mesmo Sonhou pra mim Eu quero viver Em santidade e adoração Pois é só Dele Somente Dele O meu coração Pegou? César Minotti e Fabiano Música sertaneja Palavras de amor Jogadas ao vento Sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém Ninguém me tira Ninguém me tira essa dor Nem as marcas do tempo O que me falta é coragem Pra dizer a verdade Enfrentar o momento Pegou? Pão, bem bom, com mel Um pouquinho mais rápido Foi numa festa Gelo e Cuba Libre Em nave trola Whisky agogou Amei a luz O som de Johnny Rivers Aquele tempo Que você sonhou Senti na pele A sua energia Quando peguei De leve A sua mão A noite inteira Passa num segundo O tempo voa Mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo Então você se rendeu A minha fantasia O mundo era você E eu Entendeu? Ó Aline Barros, ó A mesma batida, ó Pão, bem bom, com mel Pão, bem bom, com mel Pão, bem bom, com mel Quando a noite fria Cai sobre mim E no deserto Eu me encontrar Me vi cercado Por egípcios E por faraó Sendo impedido De prosseguir Sei que o seu fogo Cairá sobre mim Sei que o seu fogo Cairá sobre mim Olha a batida E me levará Em te confiar E me levará Em te confiar Entendeu? Um pouquinho mais lento Vitor e Léo Sertanejo Fada 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 querida Dona Da minha vida Você se foi Levou meu calor Você se foi Mas não me levou Amadão Amado Batista Um pouquinho mais lento Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Entendeu? Voz da verdade Sou o milagre Bem lentinho Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Sertanejo Meteoro da paixão Lua Santana Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio De saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimento Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Olha só Isso é muito usado na música popular brasileira Última música Número 10 Roberto Carlos Um pouquinho mais lento Roberto Carlos é mais romântico Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante De baixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço E a vontade De ficar mais um instante Você viu como é fácil Então praticar bastante mão direita Os dois ritmos As duas versões Tanto a só pra baixo Tudo pra baixo Pão bem bom Com mel E a outra maneira também Ela articula melhor também Que é pão bem bom Com mel Pão bem bom Com mel Fácil demais, né? Beleza? Então tá Por hoje Era isso aí Essa batida Pegue bastante Clica no link Baixa as 10 músicas Estão cifradinha No tom que eu toquei aqui Pratique bastante Tá bom? Foi um grande prazer Estar junto com você Toda semana nós estamos juntos Temos aí dois ou três vídeos Por semana Pra a gente aprender Tocar violão Estamos juntos Fique ligado no canal Se você ainda não é inscrito Não esquece Inscreva-se no canal Se inscreva nesse canal E vamos Tocar violão Vamos aprender Vamos se desenvolver Tá ok? É sempre um prazer enorme Estar aqui compartilhando Conhecimento com vocês Deus abençoe a vida de cada um Foi um prazer estar com vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau